Você, como todos nós, como todas as pessoas, com certeza tem seus momentos de insegurança, medo, ansiedade, indecisão, cansaço, estresse e até mesmo desânimo. Mas longe desses sentimentos serem uma fraqueza ou um defeito seu, eles são aquilo que a maioria das pessoas sente, apesar de algumas apenas não demonstrarem isso. Além da característica desagradável e ruim, esses sentimentos são extremamente incapacitantes e consequência direta de vivermos nossas vidas de uma forma contrária às nossas próprias convicções ou de buscarmos nossa felicidade ou realização, onde outros já buscaram e fracassaram. Isso não é novidade e nem poupou as mentes mais brilhantes de todos os tempos. Aqui estão sete casos notórios. Isaac Newton publica Princípia Matemática Um triunfo matemático sem precedentes e nunca superado que se tornou um documento científico quase definitivo sobre como Deus projetou o mundo. Mas nenhuma de suas fórmulas fez Newton mais feliz que qualquer outro ser humano. Charles Darwin publica A Origem das Espécies Cujo brilhantismo ultrajante estabeleceu para sempre a verdade da teoria da evolução pela seleção natural. Consagrado por explicar a própria origem de tudo o que vive, nunca demonstrou ser delirantemente feliz. Nikola Tesla e George Westinghouse derrotam Thomas Edison e iluminam a Columbia Exposition em Chicago com 12 dínamos de 75 toneladas. Todos movidos por corrente alternada, mudando para sempre a forma de produzirmos e consumirmos energia e alterando drasticamente as nossas vidas. Mas nenhum dos dois ficou conhecido por sua felicidade eletrizante. Albert Einstein constrói a equação E igual MC2, que se torna a fórmula da física mais famosa de todos os tempos, ao estabelecer de forma absolutamente revolucionária a equivalência entre matéria e energia. Mesmo tendo descoberto o interruptor que acende as estrelas, o mais humano e leve de todos os gênios morreu frustrado por não conseguir descobrir a teoria de tudo. Werner Heisenberg publica seu estudo sobre o princípio da incerteza, destrói as bases da física clássica e cria a física quântica. A genialidade de sua certeza sobre a incerteza não o libertou dos medos comuns a todos os homens de QI muito menor. Robert Oppenheimer e a maior equipe de gênios jamais reunida criaram em mil dias a primeira bomba atômica. E mudam para sempre o jogo do poder entre as nações. Ao assistir a primeira explosão no deserto do Novo México, Oppenheimer cita o Bhagavad Gita. Agora, eu sou a morte, o destruidor de mundos. Alan Turing, o inventor do computador, cria o Teste Turing, que mede a habilidade de uma máquina exibir comportamento inteligente, semelhante ou mesmo indistinguível de um ser humano. Mesmo decifrando o código enigma, que apressou em pelo menos dois anos a derrota da Alemanha nazista e poupou a vida de cerca de 14 milhões de pessoas, Turing cometeu suicídio pouco antes de completar 42 anos. O resultado acumulado de toda essa inteligência, ciência e tecnologia produziu um mundo que conhecemos hoje e tornou nossas vidas mais confortáveis e previsíveis. Mas nada disso mudou para melhor qualquer índice mensurável de felicidade. Ou seja, 2.500 anos depois de Siddhartha Gautama, o Buda, ter revelado o mais simples de todos os métodos para pôr fim ao sofrimento humano através da maestria máxima da atenção. Temos hoje em nossos bolsos e bolsas um smartphone, por exemplo, 50 vezes mais capacidade de computação do que a NASA usou há 50 anos para colocar o primeiro homem na Lua. Mas, apesar de tudo isso, continuamos ainda mais distantes do que nunca do mais importante ideal que alguém pode ter aqui na Terra. Sentir-se vivo de verdade. Diante desse fato, dessa realidade, você pode fazer duas coisas. A mesma coisa que todo mundo faz. E fazendo assim, continuar obtendo o mesmo resultado que todo mundo obtém. Ou fazer aquilo que você nunca fez para viver aquilo que nunca viveu. Ou seja, não pergunte o que o mundo precisa ou está procurando. Pergunte o que te faz sentir-se vivo de verdade. Porque aquilo que o mundo mais precisa hoje é de mais pessoas sentindo-se vivas de verdade. E aí A CIDADE NO BRASIL